E hoje eu vou estar falando pra vocês aí mano, sobre se valeu a pena ter comprado o Polo Sedan 2008 em 2019 velho Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, estamos começando o vídeo é um pesado na área Hoje eu vou estar falando pra vocês, se valeu a pena comprar o Polo Sedan 2008, mano, pra quem não sabe aí eu comprei um Polo há pouco tempo aí E eu tô curtindo pra caramba, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o que eu tô passando com ele, se compensa, o que eu tô achando Então rapaziada, eu já peço pra vocês deixando muito like nesse vídeo, vamos bater uma meta de 350 likes nesse vídeo pra fortalecer Pra gente continuar trazendo mais vídeo, tô na correria de trampo rapaziada, então tô gravando até sem boné aí Então vamos gravar mais um carro vlog aí pesadão pra vocês, espero que vocês curtam, tamo junto, é nóis e bora pro videira, mano Vamos deixando muito like aí e é nóis É rapaziada, vamos começando o videão aí pesadão aí na área A gente vai gravar com duas posições rapaziada, então fica no vídeo, a gente vai gravar com a câmera na cabeça nesse vídeo E tamo gravando com a câmera ali, vamos colocar duas posições Então velho, não sai do vídeo não, que o vidinho vai vir top, você que quer comprar um carro novo aí, que quer comprar um Polo, velho Pra você ficar sabendo de tudo aí, demorou? A gente tamo indo pro trampo, mano, correria total do dia a dia Vou colocar a bonézinha aqui só pra dar aquele destaque, né molecote Tamo na correria de trampo aí rapaziada E hoje eu vou tá falando pra vocês aí, mano, sobre se valeu a pena ter comprado o Polo Sedan 2008 Em 2019, velho Tamo indo pro trampo Bora pra mais um vídeo na área, rapaziada Então rapaziada, falando pra vocês aí, sobre o assunto, se valeu a pena ter comprado o Polo, velho Em 2019, eu falo pra vocês que compensou sim Tô curtindo pra caramba o carro Então Se vocês também tem vontade de comprar um Polo aí, não sabe se o carro é bom Se o ar-condicionado dele gela, porque eu tô vendo muitos comentários aí nos vídeos Se o ar-condicionado do Polo gela, velho Mano, falar pra vocês que o bagulho é top, rapaziada Gela demais Tudo nesse carro é perfeito, velho Eu tô curtindo tudo nesse carro praticamente O barulho, o volante, o interior do carro O exterior do carro Até o porta-malas, rapaziada Eu tô curtindo pra caramba A roda que ele veio, os pneus Mano, carro perfeito, perfeito, rapaziada De verdade Sempre sonhei em ter um carro desse Pensei que eu não ia conseguir Mas Realizei Graças a Deus E o Polo sim Valeu a pena pra caramba O carro Ele porta o motor 1.6, velho E pensa num desempenho monstro que o carro tem De verdade mesmo Você pisa, o carro responde O carro não tem queda de velocidade Você chega numa subida Você pisa O carro vai De boa Não é aqueles carros xoxos Chega na subida O carro cai bastante Isso aqui não cai, velho Você desceu lá A 140, ele vai subir, mano Ele cai Pode cair uns 2km da velocidade Mas nem assim Comigo não caiu nada, rapaziada De verdade Já desci 120 Já subi 120 De boa Pisando o carro Vai subindo Só o O velocímetro Ele vai subindo Não tem queda de velocidade O carro é excelente Pra quem quer comprar um Polo Pode comprar sim O bagulho é monstro Gravando em duas posições Monstra Na área Faz tempo que a gente não grava Com a posição aí Do painel Virado pra gente aí Rapaziada O meu carro Ele veio portando a roda 15 As que veio original No Polo Não dos Polos 2019 Que veio original da Vox Que um tempo atrás Ele estava fabricando O Jetta Eu já vi vários Jetta Originalzão Com essa roda Com essa mesma roda Ele já veio com o pneu 15, mano 195 55 15 Da Pirelli P1 Plus P1 Plus Na frente E trançado atrás Caramba Que carrinho estranho, velho Nunca vi isso daí EFF Primeira vez Ele não veio Rapaziada Com o escapamento esportivo Eu que coloquei Eu que mudei Ele não veio também Com esse volante aqui Do Golf TSI Eu fui lá Coloquei Comprei também Coloquei Ele não veio também Com os frisos vermelhos Nas portas laterais Fui lá Comprei Coloquei também Ele não veio com adesivo Aqui em cima Fui Coloquei também E eu mudei muita coisa Nesse carro aqui De verdade Mudei várias coisas Pra deixar ele bem mais louco Pra deixar ele bem mais moderno Gosto de mexer É o que me mantém alegre Ele é mexer nesse carro Eu curto pra caramba Mexer em carro E eu lembro que eu falava Pro meu pai Lá um tempo atrás Que quando eu comprasse Um carro mais novo Eu ia mexer Eu ia modificar Ia deixar ele esportivo Ia deixar ele bem top Às vezes meu pai falava Ah, você não vai fazer não Porque é original Um carrão Você não vai mexer não Meu pai ia ter que ficar Meio bolado Assim Porque eu falava Que ia mexer no carro Carro mais novo Né, velho Ficar mexendo E eu Aí o que eu fiz nele Mudei muita coisa Tô gastando bastante dinheiro nele Mas não em manutenção Lembrando vocês Que o Polo Sedan 2008 1.6 Não me deu problema Até agora Tô com um ano e pouco Já com ele Não apresentou Nenhum tipo de problema Nada Nada Sabe o que é nada Só você montar E trocar óleo Encher pneu Colocar combustível E pau Só Ele não me deu manutenção É um carro Que não dá manutenção É um carro Simplesmente Incrível Rapaziada É incrível Velho Eu conheço As pessoas Falando novamente Falei em outros vídeos Que comprou carro Mais novos E E E Já deu problema Não foi Volks Foi outros carros Já deu problema Tal Esse daqui Muitos falaram Que dava problema Que dava não sei o que E por enquanto Não deu nada Enquanto o carro De quem falava Tá dando problema Lascado Aí ó Olha o transitão Que tá aqui Véi Cê é louco O carro não dá problema Olha o monstrão aí Land Rover na área Cê é louco O bagulizão é monstro demais Né Será que um dia a gente Chega num carro desse Se Deus quiser Vou ralar pra isso Olha aí Que bagulizão monstro Land Rover Evoque É muito top Esse carro Rapaziada do céu Véi Faz tempo que eu não vejo esse E eu nunca tinha visto Um carro desse assim Tão de perto Era só de longe Só passando Mas simplesmente O carro é top demais Véi Cê é doido Aí Que bagulizão monstro Esse aí Cê tem que ter grana Véi O carrinho desse daí Tá valendo o que Uns cento e poucos mil Uns duzentos mil Bera Só os gringos Só os gringos mesmo Véi Olha aí Que bagulizão Cê tá doido Irmão Cabe demais Véi Será que o cara Vai virar pra cá Véi Tá abrindo Rapaziada meu polo é completo Pra quem tem a dúvida aí Meu polo é completaço Ele tem tudo que você imagina Várias coisas Muitas coisas Eu vou tá fazendo um vídeo Novamente De tudo que eu mudei aí E sobre tudo que o polo tem Véi O que vocês acham Deixa nos comentários Se vocês quiserem esse vídeo Se tiver novas ideias de vídeo Também eu tô aceitando ideias de vocês Deixa aí nos comentários Que eu vou ver a ideia de vocês E vou tá trazendo aí pro canal Demorou? Então eu conto com vocês Rapaziada Agora eu tenho muito buraqueira Véi Cê é louco Tô aceitando ideias de vídeos Então se você tiver ideia de vídeos aí Pra me trazer Pode deixar nos comentários Tô respondendo todos Deixa o like em todos Respondo todos Possíveis E é isso aí Véi Tem que ter humildade Os cara tá fortalecendo A gente tem que fortalecer os cara também Quanto com o like de vocês Deixa muito like Então se você tem curiosidade aí De comprar um polo Rapaziada Pode comprar Sem medo Porque o carro não apresenta Nenhum tipo de problema O carro não dá manutenção Não dá manutenção Sabe o que é não dar manutenção É simplesmente Muitos não vão acreditar Mas velho Tô um ano e pouco Com o carro O carro não apresentou um problema Rapaziada Sabe o que não é um problema Nada Nada De acender luz nenhuma O carro filé mesmo Só tenho a agradecer a Deus A minha família que sempre me apoiou Deus que sempre me fortaleceu E pelo meu foco também De querer realizar um sonho E ir pra cima e realizar Então é isso aí Que eu deixo com vocês Espero que vocês curtam Mano a gente tá trazendo Muito vídeo monstro na área A gente tá trazendo A fita de reboque Cinta de reboque Pro carro E velho Vai ficar muito top Resultado logo logo Se Deus quiser Tô ralando pra isso Mano A gente tá trazendo muito vídeo monstro Rapaziada A fita de reboque Que eu tô fazendo em casa Tá ficando monstro Tá secando lá E é isso aí Tamo junto É nóis Fui man Tchau